Aloha amigos ligados aí no Brava Connection, é galera chegamos por aqui atualizando o mundo das ondas diretamente da nossa querida praia Brava em Itajaí são 6 horas da manhã, temperatura local aqui em Itajaí de 25 graus estamos com séries aí de meio metrão com outras séries melhores o solzão nasce entre nuvens lá no oceano uma previsão de boas ondas de acordo com os gráficos do Surf Guru vento oeste nesse exato momento com rajadas de até 10 quilômetros boas ondas ali, você que ainda não curtiu nosso canal, curta o nosso canal aqui no Youtube deixe seu like, compartilhe, pois só assim conseguiremos fazer novos vídeos e atualizar vocês todos os dias sobre o mundo do surf local, nacional e internacional isso mesmo então na hora que vim curtir aquela praia, não se esqueça de ajudar a retirar o micro lixo da areia isso mesmo, toda vez que você estiver caminhando aqui pela areia da Praia Brava ajude a retirar aí pelo menos 3 micro lixos e assim vamos garantir para as próximas gerações esse lindo paraíso curta um pouco do nascer do sol aqui nas nossas imagens marque os seus amigos e vamos que vamos a qualquer momento eu retorno ao vivo aqui da Praia Brava atualizando tudo o que vem acontecendo nesse verão 2020 Javi Raimoade para o Brava Connection seu canal de surf, cultura, arte ou melhor, a sua revista diária vamos que vamos Javi Raimoade para o Rio de Janeiro